Olá, sou Junzinho da Costa, sou ator, performance, ensinador e artista visual também, estou aqui na RFI para falar-vos um pouco dos atos isolados e da exposição Código, que está aqui na Rua das Revolta 3, espero que venham assistir também a exposição e a própria performance, e até breve.